Muito bem, vamos dar alguns minutinhos para ver se tem gente para entrar. Vamos lá, vamos dar um pouco, ok, muito bem, oi, 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 ok, opa, opa, que bom, tem o pessoal entrando. Boa noite, sensei, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Sônia, boa noite, daikansan, muito bem. Está frio por aí, sensei? Hã? Está frio, está frio, está frio. É, aqui também. Deixa eu ver, aqui nessa sala está 16 graus, né? Está tolerável. Daqui a um mês vai estar muito pior, mas a previsão do tempo é que vai abaixo de 10, só que eu vou botar o roquinho na cachorra, né? Porque a minha cachorra tem pelo curto, né? Então, ela vai sentir o frio um pouco mais do que eu, entende? Então, do gato, tudo bem, né? E ele ainda está aqui dentro, que está um pouco melhor. Deixa eu ver, como está a previsão da noite. É, 9. Não está tão horrível, mas eu meio que coloquei na minha cabeça que quando vai abaixo de 10, eu boto a roupinha na cachorra. Porque o pelo curto dela não oferece muita proteção, não. É, ela é uma cabelinha de pelo curto, ela precisa de proteção. Como? Ela precisa de proteção, né? O pelo é muito curto. Sim, sim, né? E ela que, né? Ela também tende para o lado de magro, né? Então, ela também não é um cachorro que tem gordura. Não tem gordurinha. Exatamente. Do jeito que ela corre. Depois dessa pandemia, todos ganhamos meus gordurinhos. Ah, bom! Esse é o outro papo. Desculpe, ainda estou com o problema do tosse alérgico. É que me dá um engasgo. Aqui na base da garganta. Que é o rinite alérgico. Então, ele vai incomodando. Mas faz parte da vida, né? Sim, sim, Sônia. Eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Confere-se, porque aqui você não está silenciado. Verifica se ali está com som. Ai! Ai! Isso, acho que você vai ter que escrever. Isso. Desculpa, sinto muito. Não está desligado o seu som. Bom, aqui está aberto. Aham. Aham. Ok. Vamos aguardar ela voltar. Mas, realmente, né? Deixa eu ver. Cláudia, você mora onde? Aqui em Passo Fundo, na Vila Veracruz. Sim, ok. Passo Fundo, né? Então, você sabe como está aqui. Hoje estava a três graus, né? Como? Amanhã. É. Hoje cedo estava a três graus. Tá. Poxa vida. Poxa vida. Ai! Esse eu não sabia. devia ter colocado a roupa no cachorro ontem. Bom. É. Mas, ela está bem. Ela é uma criança que ela não para. Ela não para. Oh! Que amor. É. Eu pedi a um cachorro quieta e tranquila e que gostava das pessoas. Bom, eu consegui um dos três. Que ela é muito carinhosa. Mas quieta também. Mas, ela não é nada quieta. Às vezes, quando eu tenho atendimentos, ou quando eu tenho atividade, que vou estar recebendo, nem ter pessoas entrando, aí eu prendo ela. Ah, sim. Ah, eu preciso lembrar de estar com o celular na mão, pronto para filmar, quando eu solto ela. Depois, ela tem que ficar presa duas ou três horas. Parece uma... Ela corre tudo pelo perímetro. Que feliz que fica, né? Do terreno, né? Sim. Eu queria muito ter conseguido alguém para ele poder aprender. É, em inglês, é chamado agility, né? Agilidade, né? Porque existem shows de agilidade de cachorros. Então, eles percorrem caminhos de obstáculos. Então, eles têm que pular, eles têm que entrar pelo túnel, né? E ela não deu para isso. Ela é muito rápida e muito ágil. Mas, eu não consegui nenhum contato. Eu conheço o ministrador. Eu vou ver se ele sabe fazer. Isso, né? Porque o que eu queria fazer, porque eu não tenho mais o corpo físico para poder fazer isso, né? Sim. Mas, então, eu queria fazer parceria com alguém que fazia, né? Sim. E, né? E empresto para a pessoa poder levar para os shows. E depois, se ganhou prêmios, dividiu prêmios, né? Sim. Principalmente para o bem dela, né? Para aproveitar dessa habilidade que ela tem. Sim. E todo esse excesso de energia. E alegria. Hã? E alegria. Ah, sim. Não, ela é um pacote de alegria. Ela é um pacote puro de alegria, né? Todo cachorro que eu teve era assim, né? Parte porque eu crio já com essa alegria, né? Sim. Eu acho que, nem para mim, é a própria natureza do cachorro. Seria essa alegria. Sim. Mas, é, tudo bem, né? Eles podem, sim, aprender a... A Karina, ela senta mais ou menos bem, né? Então, quer dizer, ela tem um pouquinho de obediência. Quando ela percebe que eu estou sério, ela senta na hora. Vamos lá. Mas, não deu para treinar ela direitinho, né? Sim. Vamos achar alguém, então. Isso, né? Especialmente essa parte dessa agilidade. Os shows de agilidade, eu queria muito. Eu acho que ela não está velha demais para aprender, né? Sim. Eu sei que o ideal é quando é filhote ainda, né? Mas, não. Ela aprende muito rápido. Tá bom. Tá? Eu agradeço a ajuda. Tá bom, tá tudo bem. Tá bom? Boa noite, Salve, Yakohosan. Tá? Ok, então... Boa noite, sensei. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem, sensei. Agora, eu consegui pegar o meu notebook. Então, tenho conseguido agilizar mais as coisas agora. Realmente, né? Então, consegui me organizar para estar presente hoje, felizmente. Que alívio! Que alívio! Sim, puxa. Deu bastante problema nessa quarentena. Já é a segunda vez que eu fiquei sem ele. A primeira vez, fiquei dois meses, mais ou menos. E agora, fiquei duas semanas e meia. Poxa vida. Sim, sim, né? Né? Pá. É. Tem hora que esse lado do computador é bem ruim. Sim. Ok. Bom, então, já chegou o grupo principal. Opa! Né? Pode ser que ainda entre mais alguém. Quem sabe? Mas, vamos lá. Ok? Então, eu vou desligar os microfones de todo mundo. Tá? Ok. Então. Ok. Deixa eu ver de novo o que eu ia falar hoje, né? Obviamente, se alguém tem algum tema, curiosidade, alguma coisa que gostaria que eu focasse, é só falar ou escrever, tá? Na falta disso, eu vou, opa! Tudo bem, camposado? Muito bem. Até o maridão tá cansado. Muito bem. Prazer em te ver. Muito bem. Ok. Então, na falta de outras sugestões, eu vou arbitrariamente pegar um dos temas que eu anotei como tema possível, né? Bom, um é ego. O nosso desejo de atenção especial. Bom, é muito importante ter um ego saudável, cuide bem do seu ego. Se o seu ego condicionado estiver com problemas, com traumas, com proibições, opa, peraí. Se o seu ego está com problemas por causa de traumas, por causa de problemas que você tenha passado, aí, terapia. Porque o budismo não é pra cuidar de problemas de desenvolvimento. Não é pra cuidar de problemas que possam, nem de traumas que possam ter acontecido durante a sua vida. E nem mesmo, por exemplo, nem tem situações onde o adulto passa por situações traumáticas. Acidente de carro, acidente de avião, né? Assaltos. Tem várias situações que, mesmo para adulto, pode deixar traumatizado. Então, tudo isso, nós temos que cuidar, tá? Mas, não no budismo. Não na religião. Não na espiritualidade. Então, não é só o budismo, né? Quer dizer, as questões de traumas, de neurose, As questões que vêm do desenvolvimento nessa vida, aí sim, é psicoterapia. Tem vários tipos, várias linhas de trabalho. Eu trabalho com psicanálise, uma linha chamada psicanálise humanista. Quase todos, agora, estão fazendo atendimentos online, pelo Skype. Eu também já estava fazendo bem antes. Mas, aí, as questões de espiritualidade, aí não adianta levar para psicoterapia, tá? Então, as questões básicas, existenciais, para que que eu estou vivendo, né? Qual é o significado da vida? Para onde, de onde eu vim? Para onde que eu vou? Aí são as questões que a gente trata nos caminhos de espiritualidade, tá? Agora, eu tenho visto aquele monte de idiotas, dizendo que mata o ego. Por favor, não mate o seu ego, não. Não mate o seu ego, não. Cuide bem do seu ego, como eu falei. Qualquer problema de neurose, de trauma, leva para psicoterapia, para que você possa ter um ego saudável e forte. Porque o ego, na essência, é o seu senso de identidade como essa figura, vamos dizer, que se manifesta fisicamente como um indivíduo. Esse no plano relativo. O outro dia eu estava falando do relativo e do absoluto. E nós temos que viver nesse plano relativo. Aí, então, matar o ego? Não, não. Aí seria querer ficar um esquizofrênico. que se confunde com... Nem sabe direito quem ele é. Para as pessoas que acreditam em aura, em campo energético, os desenhos que eles fazem para mostrar como seria a situação de um esquizofrênico, realmente está... Esse borda, a aura dele está todo cheio de buracos, está tudo fragilizado. Então, e todos nós precisamos ter o nosso senso de identidade baseado em nosso centramento. Desculpe, às vezes, falando, vai provocando tosse. Desculpe. Mas, então, nós queremos isso, saudade. Então, por exemplo, vocês vejam um mestre, né? Com o Saikawa Roshi, ou o Aoyama Roshi, o mesmo, vamos dizer, o mestre de alguém. Isso eram personalidades fortes, que sabiam muito bem quem eles eram. O Saikawa Roshi, ele sabe muito bem quem ele é. E o que ele quer fazer. E como que ele quer fazer. E, ao mesmo tempo, ele tem grande realização de espiritualidade. Ele tem muito para não se ensinar. Eu admiro muito ele. Eu queria tanto ter esse maciez que ele tem. Então, no geral, ele tem um maciez lindo. Agora, ao mesmo tempo, quando é para dar uma chamada de atenção, por exemplo, dentro do Zendô, de repente, é o chamado rugido do leão. Porque, de repente, é um... Não mexe! Então, ele vem... Porque o ego dele, o senso de identidade dele, está firme. E está muito centrado. O que interessa é da gente saber quando é conveniente transcender o ego e esquecer do ego. Porque, porque, no fundo, nós não queremos ficar o tempo todo egocêntrico. esse constante auto-centramento. Esse constante eu, eu, eu. Os meus desejos. Os meus interesses. As minhas metas. E, às vezes, os meus problemas. O meu sofrimento. Então, especialmente num relacionamento, aquela parte que está sempre mim, mim, mim. Eu, eu, eu. Então, isso não é relacionamento. Isso é egocentrismo. E uma pessoa desse tipo vai só ficar sugando os outros. Mas, esse senso de identidade, esse centramento em si, precisa ser saudável e forte. Então, no relacionamento, no ideal, você tem duas pessoas que tem uma excelente base, que tem esse ego, esse senso de identidade bem firme, que juntos formam uma terceira entidade que é chamada nós. Tá? Então, quando se ouve esse ai, meu marido me completa. Ih, ai, 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 ai. Você está incompleto? Sem o seu marido? Para mim, o marido tem que ser, né, a cereja em cima do bolo. Mas que eu já sou um bolo bem, bem legal, já por mim mesmo. Tá? E, mesma coisa em relação ao marido com a esposa. Então, não pode ser dois incompletos tentando fazer um completo. incompleto. Não funciona. Né? Ou dois incompletos tentando, bom, uma e meia, né, já está legal. Não. Né? Então, duas, duas pessoas com senso de identidade firme, seguro, né, bem consciente, que juntos harmonizam, negociam, fazem seus acordos para formar nós, tá? Que é uma terceira identidade, tá? Então, não queremos matar o ego. Queremos quando é apropriado, quando é conveniente, sim, esqueceu, transcendê-lo. É por isso que nós temos a frase, estudar o caminho, estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de, esquecer-se de si mesmo é ser informado pelas 10 mil coisas, então, por todo o universo. Aí, ele está falando do mergulho meditativo, tá? onde, realmente, quando a gente vai realizando o mergulho, a gente esquece dos sentidos, a gente esquece do corpo, e a gente esquece de todo esse senso de eu, dos desejos, a gente vai além, a gente vai além, tá? Sem perder a consciência, tá? no mergulho completo de meditação, né? O do Zazen, sim, na hora de realmente esquecer-se de si mesmo, tá? Então, naquele momento, a gente não está ativamente consciente, pensando, pá, 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 pá. Então, é meio que a gente toma consciência do mergulho quando a gente volta. Mas isso não é de entrar num apagão, num inconsciência, num torpor. Então, não é um dormir. Mas, acontece que este ego, se ele não for bem cuidado, ele quer ser especial, o tempo todo. E se ele acha, pelos condicionamentos que teve, que ele não pode ser especial, superior pelo bom, então, aí ele fica querendo ser especial pelo sofrimento. Ninguém sofre mais do que eu. Olha, é especial. Está se fazendo de especial. Ninguém sofre como eu. Ninguém me entende. Então, quando a pessoa entrou nisto, provavelmente ela está se fechando dentro desse eu especial. E aquele outro arrogante, eu sei tudo, também, eu especial. E no fundo, no fundo, no fundo, todos nós queremos ser especiais. Né? Ter esse desejo não é crime. Porque é inato. É natural. É considerado uma das características inatas que vem antes da gente nascer, que vem antes da gente nascer, já está lá. Né? Já está lá. Isso é super inato em todos nós. Então, é importante a gente começar a perceber quando ele está aparecendo. quando ele está começando daquele, né? E querer ser especial. Então, essa é a hora de a gente observar. que quando nós entramos no superior, eu sei mais do que o outro. A gente para de ouvir o outro. A gente para de escutar. A gente vira, tomar aquela, eu sou dono da verdade. E por mais que a gente saiba de um assunto, a gente não pode se fechar na postura de dono de verdade, da verdade. Né? Então, eu não sei, mas já de jovem, bem antes de chegar no budismo ou qualquer coisa assim, eu já tinha uma atitude de que eu tinha que sempre reservar pelo menos 1% de dúvida. Então, se eu falo que eu tenho 99% de certeza de alguma coisa, você pode ter certeza que eu estou internamente com aquele... por todos os meios que eu posso observar, eu tenho certeza. Mas que eu estou reservando a possibilidade de surgir alguma coisa que eu não estava sabendo, eu não vi. Pessoalmente, eu gosto dessa atitude, eu acho que é uma atitude saudável. Eu acho que aquela pessoa que fica sempre alimentando a dúvida, né? Então, que não se permite assumir, né? Que, não, de todas as formas que eu tenho investigado, não, realmente, eu aposto a minha vida. Eu coloco a mão no fogo por essa questão, né? De tanta certeza que eu tenho. Eu acho que a pessoa que fica se questionando, se questiona, não sei, talvez, né? a gente se dá o direito de ter certeza, né? É só 1% do reserva e está preparado para ouvir. Tá? E dentro da sua certeza, não vai simplesmente pá, que o outro tem que aceitar que você vai impor. aí é de ouvir o outro e ir negociando. Porque o outro provavelmente vai ter o mesmo nível de certeza da sua visão que você tem. Só que, entendendo, é outra coisa, tá? Eu tenho mais 10 minutos, então vou ter que me apressar. Haha! Tá? E, pelo outro lado, se você é uma pessoa que, ai, não sei, talvez, ai, eu tô insegura. Ó, vai trabalhando, se dando o direito de, não, de arriscar mais. E, se necessário, vai pra terapia e trabalhar essa insegurança. Se dá o direito de ter crenças firmes e de, sim, usar zen e fazendo esse mergulho interno começando a contactar a sua essência, a essência do ser, esse paz e tranquilidade interna, esse bem-estar e essa firmeza, tá? que, aí, brota a intuição, a intuição, a nossa sabedoria inata. Tá? E, quando você tem, de repente, o racional e o intuitivo estão em harmonia, aí não tem mais discussão. as vezes, o intuitivo está falando uma coisa e o racional está falando outra. Se for intuitivo de você ser centrado no seu eixo, provavelmente o intuitivo tem mais razão do que o racional. Tá? Porque o nosso racional tende a ser meio limitado. Agora, se você estiver no emocional, ou não centrado na sua essência, aí, uma intuição pode ser mais o emocional falando, o impulsivo falando, tá? os desejos do inconsciente falando, tá? Então, zazen, zazen, e mais, zazen, tá? Ok? Agora, não é? Como estava começando, nós todos queremos atenção, nós todos queremos ser admirados, nós todos queremos que os outros gostem de nós. Esse processo começa com, primeiro, aprenda, sim, a gostar de você mesmo. Você gostar de você mesmo. Porque os outros vão responder baseado em como você está com você. Então, se você está se odiando, se julgando, se rejeitando, se botando para baixo, não fica contando que os outros vão substituir essa valorização que nem você está se dando. Ok? Isso pode acabar sendo assunto para outros papos. Nós temos, deixa eu ver, seis minutos. Perguntas, comentários, partilhas. podem me abrir os microfones. Podem falar. Sim. Pode falar, Sônia. Minha questão não é sobre a nossa, nosso Dharma de hoje, é uma questão do trabalho de casa. Por isso, eu queria saber, que eu posso falar com a senhora depois. Pode. Ok? Eu já passei uma mensagem no ICQ, estou aguardando a senhora me posicionar. Tá certo. Ok? Às vezes, eu demoro um pouco, mas eu procuro sempre responder. ansiosa para ser a sua aluna ali. Ah, sim, que bom, que bom, seja muito bem-vinda. Agradeço, é um ano percorrendo esse caminho. Ah, muito bem, muito bem, tá? Tá? Então, você mandou essa mensagem quando? Há cinco dias atrás, salvo engano. Eu já terminei de ouvir a primeira aula dos preceitos. Sensei, não é, por favor, eu estou enfergonhada. A senhora é muito claro, a senhora é muito chacar, eu vou chacar. E a orientação de como seguir. Isso, combinado, tá? Tá? Realmente, eu recebo uma enxurrada de mensagem e às vezes acaba sumindo. Você mandou o meu ou o meu ou o outro? Pelo ICQ. Ah, tá, tá, tá. Você consegue pegar e depois mandar por e-mail? Perfeito, farei. Tá, por favor. Por favor. Farei. Tá? Eu estou procurando tirar mensagens mais sérias, que tem mais conteúdo, sempre dos mensageiros, tá? E, geralmente, quando eu recebo, eu peço, por favor, me mande isso por e-mail, tá? Farei. o e-mail é muito mais seguro. Perfeito. Ok? Tá, muito bem. Muito bem, tá? Ok? Mais alguém? Ok? Está cansando. Ok? Isso, pode falar. Ah, eu queria agradecer à senhora e a toda a sangra que está presente. O tema foi muito bom, o Campo assistiu conosco. Foi ótimo. Foi um praquê. A partilha, né? Foi muito boa. É um tema muito bom e a gente precisa sempre ouvir. Às vezes, a gente realmente se excede, né? Ou a gente quer aquele mimo, aquele carinho e, né, no relacionamento e o outro, às vezes, não entende e muitas vezes surgem aquelas rusgas, né? Sim. Sim. Então, a gente tem que estar sempre cuidando, né? E o melhor é sentar na almofada mesmo. É. Sentar na almofada, nossa companheira de todas as horas. Exatamente. Exatamente. Tá? Esse tema foi muito bom. Que bom. Fico contente. Muito obrigada. Beleza. Bom te ver, Campos, Sam. Também, igualmente. Legal, legal. Ok? Nós temos dois minutos. O que mais? Ok? Então, vamos fazer, vamos direto para 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 dedicatório, né? Porque não vai dar tempo para fazer o Kanongyo, tá? Então, se ninguém tem mais nada de comentário, ok? Que os méritos em nossa prática se estendam a todos universalmente, para que junto com todos os seres realizemos o caminho do Buda. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, sensei. Sim. Obrigada, sensei. Sim. E cuidem-se bem. Bom descanso. A senhora também, sensei. E cuidem-se bem nesse friozinho. Ninguém respira, por favor. Muito obrigada, sensei. Muito bem. Obrigada, sensei. Até mais. Até mais. Até, deixa eu ver, hoje é quinta, até domingo. Domingo. Tá bom? Até domingo, sensei. Até mais. Tchau, tchau. Encerrando por aqui, antes que o sistema me corte. Bye, bye. Bye, bye.